A temporada já foi pro saco, nesse momento temos que garantir a vaga na Libertadores e não importa como, garantir a vaga, vamos repensar pra 2024. Irmão, é o que resta, eu concordo com o Bicudo, assim, não posso deixar de dizer que o jogo foi uma merda, o jogo é uma merda, o jogo é uma merda, uma merda do caralho mesmo, o jogo é uma porcaria. Só que assim, irmão, é isso, vamos somar ponto, hoje o Fortaleza podia ter vencido por 2x0, eu tiro os dois lances de gol do Flamengo, não resta nada, nada. O Fortaleza podia ter vencido também por 2x0, então acho que partindo desse princípio é isso que resta pra gente até o final do ano, entendeu? Eu não tenho expectativa contra o Palmeiras, porque eu não acho que esse time é capaz de vencer o Palmeiras, tá? Não acho que o Palmeiras, ligado, querendo, disputar contra um time que tá querendo e tem qualidade, eu não tenho expectativa nenhuma que o Flamengo consiga vencer o Palmeiras. Mas tem outros jogos aqui que dá, porra. O Flamengo enfrentar um Fluminense, que já tá em clima de festa, dá. O Flamengo vai enfrentar um América Mineiro, dá. O Flamengo vai enfrentar um Atlético, aí tem que ver quem é que tem mais vontade aí. O Flamengo vai enfrentar um Cuiabá em casa, dá. E no final, o Flamengo enfrenta um São Paulo, que também possivelmente já vai estar largado no campeonato. A tabela é boa pro Flamengo vencer. São só dois jogos fora de casa. São só dois. São só dois. E você pega aqui, Flamengo e Palmeiras, depois Fla-Flu, depois Flamengo e Bragantino, que é o primeiro jogo direto dessa onda aí. Olha, o segundo, né? Porque tem o Flamengo e Palmeiras. Aí você tem o América e Flamengo, que vai ser em Uberlândia, que é praticamente um jogo em casa. Aí você tem o Flamengo e Atlético no Maracanã, depois você tem o Flamengo e Cuiabá no Maracanã, e o derradeiro Flamengo e São Paulo no Morumbi. É assim, você tira o Palmeiras e tira o Bragantino e o Atlético. Atlético também, cara. Atlético também não é essa Coca-Cola toda, não. Você tira o Palmeiras e o Bragantino, você joga contra as equipes que estão ali pra cumprir tabela. Então talvez esse futebol do Flamengo, contando com um pouquinho de sorte, consiga achar. É isso que resta pra gente, Pia. A verdade é, o que resta pro Flamengo no ano é simplesmente essa merda que tá aí, mano. Eu, particularmente, eu não tenho... Se hoje, vou ser bem sincero com você, o jogo do Palmeiras eu vou assistir. Mas se o jogo do Palmeiras for mais um jogo desse aí, eu vou parar de assistir, viado. Só vou assistir se eu tiver que vir aqui comentar. Sério, mano, assim, eu não vou mentir pra você, não tem prazer. Ah, Rodrigo, mas tu tem que apoiar o time. Não sei. Não é questão de abandonar o time, eu vou estar por dentro do que acontece. Mas é você se torturar por duas horas, duas horas e pouquinho. Tá ligado? Hoje é um jogo sem... Falando individualmente dos jogadores, não tem ninguém que sobre. Talvez o Rossi comprometeu menos, o Fabrício, o Bruno tenha mantido um pouquinho a regularidade. Acho que também o Léo Pereira, o restante. O Mateuzinho, briguei tanto pelo Mateuzinho. Eu falei isso na transmissão. Eu falava o nome do Tinga, lateral direito do Fortaleza, toda hora. O Mateuzinho, eu quase não falava do Mateuzinho, cara. Assim, o Felipe Luiz, eu fico com dois comentários. Com 26 minutos, o Felipe Luiz estava botando o mão na cintura e abrindo a boca. Com 26 minutos no primeiro tempo. Fora que, porra, pra cabecear a bola, é um tormento, né, irmão? Teve uma bola ali que, pelo menos umas três vezes seguidas, quase... Nossa, ele devolveu a bola pro Fortaleza umas três vezes, de maneira bizarra. Três vezes, é, eu não. Tenta de novo, tenta de novo. O Pulgar hoje foi mal, mas eu achei que o Pulgar hoje também sobrecarregadíssimo. O Thiago Maia, com todo respeito, aí eu vou ter que fazer couro com o Renan. O Thiago Maia, parece que ele tem um pacto com o demônio, onde a cada cem passes que ele der pra trás, ele ganha uma virgem. Irmão, só pode ser. Como é que um cara consegue dar tanto passe pra trás sendo um primeiro volante? Não consegue evoluir um jogo, mano. Horroroso, assim. É um jogador que não some em nada. Sério, não some em nada. Não some em nada. A única coisa que o Thiago Maia fez bem, nos últimos anos, foi casar com a Isadora Pompeu, ter dado uma martelada ali. O restante, mano, não tem mais nada. E ainda vacilou depois. Não, vacilou depois, mas tem homem vacilamento. Homem tem que vacilar pra dar um alerta do que é a vida. Pra ela passar, ah, não, a vida é um morango. A vida não é um morango, irmão. Tem que vacilar pra ela ganhar calo e ganhar experiência na vida. Mas, aí você junta isso. Aí o Arrascaeta, porra, tirando aquela arrancada dele, o Arrascaeta é outro que a gente também tem que começar a olhar e fazer críticas mais pesadas. Arrancada monstra. O Cebolinha, cara, putz, mano, eu não consigo ainda ter esse empenho com o Cebolinha, mas eu acho que tem evoluído. Pelo menos, no mental dele, ele tá ganhando um pouquinho mais de coragem. O Luiz Araújo é muito entusiasmo e pouco futebol ainda, também. Mas o Luiz Araújo, assim como o Rossi, o Luiz Araújo ainda tá naquela cota do Vidal, lembra? Vamos esperar seis meses, vamos esperar uma boa pré-temporada e o moleque pode vingar. O Pedro também tirou o gol, o Pedro também nada jogou. E aí a minha crítica vem pro Tite, né? Hoje, com todo respeito, eu acho até que ele escalou o time legal. Mas ele armou um banco onde ele entendeu que ele tava defasado de volante e ele botou dois moleques da base, que são da posição. E ele me aparece com o Rodrigo Caio. Gente, desculpa. Eu não vou concordar. Eu fiquei o tempo todo olhando pro Rodrigo Caio. E eu falava pro Arthur. Arthur, olha o Rodrigo Caio. Ele tá avulso. O time do Fortaleza atacando, cheio de gente. O Rodrigo Caio tá marcando ninguém. Tá avulso. Aí ele recebe uma bola, toca de lado. Aí recebe uma bola. Se o cara for pra cima dele, ele vai tentar fazer... Ele fez a mesma função do Thiago Maia, viu? É, tá avulso. Tá avulso. Tá avulso. Tá avulso. Então, assim... Literalmente. Respeito. Quem fala não, não compromete. Eu até brinquei na live, né? Falei. Não compromete não quer dizer que é bom. Eu quero um jogador que apareça. Tanto pra negativo quanto positivo, mas jogador que apareça. Né? É aquele negócio. Pô, tu vai sair com a mulher ou tu martela ela, deixa ela cansada, ou tu faz uma merda. Arranha o grelha, arranha o grelha dela na hora de chupar, alguma merda. Morde o mamilo. Tu vai ter que marcar ela de alguma forma. Entendeu? Agora, não comprometer não é bom. Ai, você saiu com... Você saiu com o Renan? Ai, saiu com o Renan. E aí, como é que foi? Ele não comprometeu, né? Irmão, se o Renan ouve isso, é terapia. Caralho. Então, assim, eu não consegui entender aonde um Ayrton Lucas pode jogar no ataque e não pode jogar um Peterson. Aonde que um Rodrigo Caio pode jogar de volante depois de 41 mês e meio sem jogar, sem jogar na função. Acho que no Flamengo ele nunca jogou. No São Paulo também não vinha jogando. Ele pode jogar, mas não pode entrar um Everton, aquele Everton menino lá. Isso é isso que eu gosto. É, Everton Araújo. Poderia ter colocado o Everton Araújo, só que, tipo assim, tem o fato... Muita gente vai alegar que o Tite não conhece o Everton Araújo. Porra, mas quem estava no Flamengo, né? Tem uma equipe que ficou no Flamengo, pode dar esse toque. Tudo é conversado. Mas você não pode conhecer no treino, viado. Você tem treino, exatamente. Quem não conhece, sou eu, viado. Quem não conhece, sou eu. Essa desculpa não rola. Então, eu não consigo. Eu falei para o Arthur no final da live. Pode ter chegado ao gol, beleza, tudo mais. Eu até brinquei. O Tite tem razão na narração e tal. Mas você vê como é que o time do Flamengo terminou. Não tem cabimento nenhum. Olha como é que terminou o Flamengo. A linha de defesa, né? Aí veio Rodrigo Caio, primeiro volante, segundo volante, Pulgar, Everton Ribeiro e Vitor Hugo. No ataque, Ayrton Lucas e Luiz Araújo jogando de centroavante. Desculpa, essa escalação é boa? Não é, irmão. Não é. Aí se sofre o gol de empate, essa live que está com 1.500, essa live ia estar com 4.000 para xingar o Tite. Eu duvido. Dô meu cu para o cachorro. Se não, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 5.000 não estava aqui para bater na porra do Tite. E aí E aí